Olá E aí filhão, é nóis de novo, voltando hein Achou que eu tinha parado, morrido, mas tô aqui ainda É o seguinte Escutando aí o funk como o Legusta O Filocênito de Fernandópolis e vamos tocar aí Classificação das cidades quanto a função agora Bom, quanto a função filhão, é o seguinte Função é a atividade principal Econômica principal de uma cidade Isso, muitas vezes a cidade pode ter várias classificações Vamos falar o seguinte Vamos dar exemplos Cidade comercial, São Paulo A minha cidade, Fernandópolis, é comercial Comércio é uma das atividades, talvez, que mais empregue pessoas E geram grande quantidade de pico Temos cidades industriais, que é o caso Santo André, São Bernardo, São Caetano Diadema, Cubatão, Volta Redonda Cidades militares estratégicas, como Resende, por exemplo Cidade de Daman Cidades turístico-religiosas, que é o caso de Aparecida Balneárias, caso de Guarujá Enfim Portuárias, como é o caso de Santos, enfim Entenda bem o que eu vou falar Essa questão da classificação na função urbana Você dá uma olhada na questão do vestibular Que eles vão direcionar você para determinada situação E aqui nós vamos continuando Funk como Legosta É nóis, cola no canal Dá aquele joinha Ativa o sininho e compartilha isso aí Eu sei que quase ninguém assiste mesmo Mas tá aí, quem sabe um dia alguém assiste aí É nóis, fio, valeu Tamo junto